Ah, tá legal! Hoje eu vou ir com a festa da Lohony! E hoje eu vou me mostrar me arrumando pra ir pra festa dela. Então foi isso que o meu cabelo tá bem select, né? Mostra aí, Sara, teu cabelo. Sara alisou, foi? É, era pra ficar com babyliss, mas não deu certo. Gente, inscreve aqui no canal e deixa seu like. Deixa seu like que eu vou mostrar o meu look e um pouquinho da festa da Lohony. Gente, o meu look é bem bonito. Cadê? Oxê, transparente? É transparente. Oxê, ti. E dá certo isso? Dá. E como a festa dela é de glitter, né? Brilho. É de brilho, né? Aí tem isso aqui, que é uma dificuldade pra botar. É difícil de colocar? É muito difícil aqui atrás. Pai, sabe o que é isso? Paitês, pai, olha. Paitês. Lindo, gente. E pra combinar, um sapatinho grande pra ficar o tamanho do meu pai. Só um tênis, né? Um tênis que é um pouco maior pra até pra eu ir pra escola. Vai ficar maior do que tu já é. A mamãe já tá pronta, né? Vamos mostrar, mamãe? Bora. Minha mãe tá muito rock'n'roll. Cadê? Vamos ver. Boa, minha mãe. Rock'n'roll. Mãe, faz o quê? Tô lá, meu rock'n'roll. Ê, ficou legal. Pessoal. Minha mãe é muito rock'n'roll. Ainda falta a minha merck. Já tem uma meia aqui, meu Deus. Gente, já é oito horas. Ah, fecha de oito e meia. Bora. Gente, olha a minha meia. Ah, bíblica. Bora, vamos lá. Já tá na hora. Vou, bíblica. Eita, quero ver. Vamos lá. Pode entrar, não? Não. Ah, então vamos esperar, vai. Tchau. Tchau. Agora é esperar, pessoal. A Sarah sair desse banheiro. Olha esse banheiro aqui, ele tem uma porta, gente, ó. É uma porta. Vai, Luan. Então? Vamos esperar, né? Já? Ai, me mora, gente. E aí, hein, já? Essa é a minha roupa. Cadê, Sarah? Me coça, hein? Cadê, Sarah? Eita, ela lá. Gente. Faz umas pose aí, Sarah, só para a gente ver. Cadê? Michael Jackson. E agora vai fazer o que, Sarah? Tá, vamos filmar um pouquinho. Olha só o Michael Dress, ó. Ah, muito lindo o vestido. Ela tá ali feliz da vida. Gente, mostra a gente aí, ó. Fica maior o vídeo. Fodiu. Ela vai ficar no quarto, no cinema, né? Enquanto a gente vai para essa festa da Lorraine Oliveira, tá? Começando aqui hoje. Eita, produção, hein? Já maquio tu, mano? Já, né? Não percebi. Não, eu pergunto que é tanta coisa. E tu você é, já? Ah, engraçado é que eu não percebo essas coisas. Eita, o que é que é isso? Bem beleza, né? Que molinho que é isso? Vai, vai, de rio de ano. Aperta para a mamãe, deixa bem lisinho. E a mamãe aí, ó. Já vou botar a minha sandália. Ah, sandália de ouro? O que é isso, meu Deus? Para tirar os ouros. Gente, o que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Calma, 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 calma. Vai tirar a olheira, sabia? Ela está ali, ó. O que é isso? Já reza. O que é isso? Agora o que é isso? Pão, pão. Vai deixar a cara mais branca ainda. Você pode? Você vai se usar pão? O que? Passa pão, bateu o celular. Fui, maquiou o celular. Maquiou o celular? É isso aqui, né, Du? Momento de tensão. Não pisca pirulito. É. E fecha o olho para você. Mari, olha só, gente. Vai arrando, hein? Não abre pirulito. Não corre. Vai não. Não abre não, não abre não. Está secando. Não abre. Vou passar o outro, viu? Ai, vai ter o outro olho. Está quieta, vai. O que você está vendo, hein? Deixa eu secar. Não, deixa eu secar um pouquinho. Está ficando legal, hein? Não, não. Não, não. Está ficando legal, hein? Só cuidado com o teu irmão aqui do lado, né? Aqui para o cantinho. E aí, hein? Terminou isso, né? O que é isso? Claro, coisa assim, não. Isso é um batom, é? Uhum. Mãe! Mãe! Ai! Ai! É, Sara, está uma moçona, hein, Sara? Mãe e filha aí, olha só. E o meu brinco de ouro. E o meu brinco de ouro. E o meu brinco de ouro é um dilacinho de ouro, 325 quilates, tacamulinha. Eita, está bonita, viu, Samana? Vai mostrar. Sara, está pronta? Está lá. Então vamos fazer um desfile. Vamos lá, vai. Não, gente, para o meu negócio. Vamos lá. Gente, vou fazer um desfile para vocês. Eita, ficou legal, hein? E o sapato, deixa eu ver. Sara, tu ficou super alta. Thank you. Nossa, agora vamos para a festa? Vamos. Pessoal, eu vou gravar o hat do vídeo lá na Ká, lá na festa da Lohani. Vamos lá, então, né? Vamos lá, então. Tchau, vamos lá. Tchau. Gente, olha que... Foi embora, senhora. Chegamos no local da festa da Lohani, né, Sara? Aham. E tem uma fila para entrar, galera. Olha, olha que... E está entrando na festa. Gente, olha que lindo ali dentro, hein? Olha a entrada, galera. Olha. Olha. Sara, tu vai ver a Luhane agora, será? Olha ali, olha! Olha ali, olha! Olha que linda a ti, zero! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto